Ele está de regresso. Os desafios são sempre marcantes. Ele está de volta ao Companhia das Manhãs. Frederick, o mágico do pensamento. Já a seguir no Companhia das Manhãs. Eu vejo elas flores, para mim e você. E eu penso a mim, o que um mundo maravilhoso. Eu vejo as flores flores, e as flores flores de brilho. A brilhante, 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 brilhante. E eu penso a mim, o que um mundo maravilhoso. As flores flores de brilho, tão bonitas no céu, E eu penso a mim, o que um mundo maravilhoso. As flores flores flores, tão bonitas no céu, Eu vejo amigos, que me engano, E dizem, como você está? Eles realmente dizem, eu amo. Eu ouço as filhas queim, Eu vejo eles crescer, Música The dogs say goodnight And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They learn much more Than I'll never know And I think to myself What a wonderful world Yes I think to myself What a wonderful world Oh yes Oh yes Love you What a wonderful world I feel people I love you I'm I feel like I'm I feel you I feel you I feel you Know how are you